Cadê o pandeiro, minha lua? Cadê o ônibus do pandeiro, minha lua? Cadê? Cadê o pandeiro? Vem pra pé. Cadê o pandeiro, chefe? Cadê o pandeiro, gente? Bom, boa noite. Boa tarde a todos que estão aqui na praça. É uma honra estar aqui com vocês nessa tarde maravilhosa. Nós somos aqui da Igreja Nazareno e viemos aqui fazer um trabalho com vocês e falar um pouco do amor de Jesus. E falar o que realmente Jesus pode fazer através do poder e do amor dEle. E eu tenho certeza, eu não sei da forma que você chegou nesse lugar hoje, mas eu tenho certeza que Deus é a resposta para aquilo que você está precisando hoje. Então em nome de Jesus, eu quero falar pra você nessa tarde. Aonde você estiver sentado agora aqui, ouvindo essa voz, ouvindo essa palavra, deixe Deus falar o teu coração hoje. Eu não sei aquilo que Deus tem preparado pra você. Mas se você está aqui hoje, pode ter certeza. Se Deus nos trouxe hoje nesse lugar aqui, eu tenho certeza que Ele tem uma palavra pra você nessa tarde. Então em nome de Jesus, abre o teu coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Olá pessoal, quem sabe e canta, hein? Olá pessoal, quem sabe e canta, hein? Eu não vou parar, gastarei a vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei a vida aos teus pés. Vamos lá! Fica assim comigo! Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar teu fogo. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar teu fogo. Cante aqui no novo, ó Eu tenho fogo, hein? Eu tenho fogo, eu tenho errado Meu peito, que não me dá descanso Eu não tenho descanso Eu tenho fogo, eu tenho fogo Cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Teu morro Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Teu morro Lula, 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 lula. Lula, lula.